Homem morre carbonizado após bater carro de frente com caminhão na MS-162, no Mato Grosso do Sul. Os detalhes a partir de agora, aqui no Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito em nosso canal? Então inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber em primeira mão todas as informações. Luiz Antônio da Silva, 56 anos. Luiz Antônio havia acabado de comprar um caminhão nesta sexta-feira, 23 de abril. Após a compra do caminhão em Dourados, ele retornava para Maracajú pela rodovia MS-162, no interior do Mato Grosso do Sul, quando na divisa entre os municípios de Cidrolândia e Maracajú, um Fiat Siena invadiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão de Luiz Antônio. Com a força da batida, o caminhão tombou na rodovia. Já o Siena saiu da pista, capotou e pegou fogo. O motorista do Siena era Francisco Constâncio da Silva, de 53 anos. Francisco morreu carbonizado. Os socorristas relataram que o corpo de Francisco estava no lado de fora do veículo, talvez numa tentativa de escapar das chamas. Mas Francisco acabou morrendo ao lado do veículo. Francisco era morador de Cidrolândia. O caminhão de Luiz Antônio teve os eixos dianteiros destruídos pelo impacto. Luiz Antônio teve ferimentos leves e, na memória, as imagens de uma tragédia. Radar do Vale, compromisso com a informação. Luiz Antônio teve os eixos dianteiros destruídos pelo meio do veículo. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que é isso?